Hoje nós vamos falar de algumas habilidades e objetos mágicos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a falar da magia e objetos mágicos, já dá seu like aqui, se inscreve no canal e já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Eu estou com esse cachimbo aqui que foi um presente de um Tolkien Talker, é o Rodrigo Eberling. Ele viu o meu TT unboxing desse cachimbo aqui e falou César, eu mandei fazer um igualzinho do Thor em Escudo de Carvalho e eu tenho duas unidades aqui, vou te mandar um. Então, Rodrigão, muito obrigado. Eu adorei o presente. Esse aqui dá para usar mesmo, dá para colocar um fumo. E eu vou deixar aqui no meu cenário para abrilhantar o nosso cenário. O tema magia sempre faz muito sucesso e nós já temos até uma playlist dedicada ao tema magia. O primeiro TT dessa playlist foi o 396, que é a magia na Terra-média. Lá eu explico como o Tolkien enxergava o assunto, quais os termos que ele empregava e que esses termos normalmente são conflitantes com muitos dos termos usados na cultura pop. Lá falamos de ciência, tecnologia, maquinário, dominação e antinaturalismo. É um tema bem específico, bem denso. Depois seguimos para o TT 412, sob a destreza élfica, o termo cunhado pelo Tolkien para falar da habilidade, das artes, dos dons e talentos, da conexão da natureza que os elfos tinham e como eles passavam isso para suas criações e obras. Um outro TT que complementa a playlist é o TT 208, sobre o Espelho de Galadriel. Lá nós vemos que a Galadriel tem todo um ritual e isso faz parte da magia. Mas afinal, os homens podem ou não podem fazer magia? Teremos que recorrer às cartas de JRR Tolkien. Eu fiz um garimpo nas cartas mais emblemáticas e nos trechos que são mais objetivos quanto à magia. Vamos dar uma olhada no que o Tolkien fala sobre a magia aqui. Nós vamos montar um quebra-cabeça com alguns trechos. Na carta 155, que é uma carta super legal, ele diz De qualquer modo, uma diferença no uso da magia nessa história é que ela não é obtida pelo saber ou por feitiços, mas que é um poder inerente, não possuído ou alcançável pelos homens como tais. A cura de Aragorn poderia ser considerada como mágica, ou pelo menos uma mistura de magia com farmácia e processos hipnóticos. Mas ela é relatada por hobbits, que possuem pouquíssimas noções de filosofia e ciência, enquanto Aragorn não é um homem puro, mas, em grau distante, um dos filhos de Lúthien. E tem um asterisco aí. Olha isso. Então ele fala que os homens não podem aprender por feitiços ou por saber. Se você pegar um livro de magia, não tenha nenhum encantamento às palavras mágicas que algum homem pode falar e aprender sozinho. Isso não. Porque é um talento inerente, é natural, normalmente dos elfos, dos maia também, dos Ainur. Então ele fala que os homens não podem fazer magia. Porém ele fala que tem a magia do Aragorn. E o que é aquilo? Ele fala que, de fato, é magia e é misturado com processos hipnóticos e processos farmacológicos. Mas por que também tem uma magia ali? Porque o Aragorn tem sangue da Lúthien, que é um sangue poderosíssimo. O sangue da Lúthien é metade maia e metade sangue élfico. E um sangue élfico muito antigo. Aí o Aragorn tem um traço sanguíneo, uma hereditariedade, que confere a ele certo poder, sim. Mas quando o Tolkien fala nessa carta, um dos filhos de Lúthien, se referindo ao Aragorn, tem um asterisco. E o asterisco está escrito o seguinte. Ao lado do último parágrafo, Tolkien escrevera, mas os númenóreanos usavam encantamentos ao fabricarem espadas? Ele estava se perguntando isso. Este asterisco do Tolkien vai reverberar lá no Senhor dos Anéis, quando a gente fala das armas e espadas dos Dúnedain, em especial os Dúnedain do Norte. Vamos dar uma olhada como os traços élficos são reforçados em outras duas cartas emblemáticas, provavelmente as mais importantes. Vamos começar pela famosa carta 131. Lá nós temos o seguinte trecho. Um tema recorrente é a ideia de que, nos homens como são agora, há um traço de sangue e hereditariedade derivado dos elfos, e de que a arte e poesia dos homens são, em grande medida, dependentes dele ou modificadas por ele. Ocorrem assim dois casamentos entre mortal e elfo, ambos posteriormente unindo-se na linhagem de Arendil representado por Elrond, o meio-elfo que aparece em todas as histórias, inclusive em Um Hobbit. Aqui o Tolkien está falando exatamente desse passado élfico que veio pela linhagem de Arendil de Elrond e que também acaba batendo lá na linhagem depois de Elendil. E essa linhagem toda vai cair em cima dos Gondorianos, no Aragorn e todos os Gondorianos. A gente está falando que aí só o fato de ter o casamento mestiço de elfos e homens já começa a misturar o sangue e a gente começa a ter traços de magia. Depois, na carta 144, que é minha carta predileta, nós temos o seguinte trecho. Se eu for pressionado a racionalizar, eu diria que os elfos representam realmente homens com faculdades estéticas e criativas aprimoradas em grande medida. Maior beleza e vida mais longa e nobreza. Os filhos mais velhos, fadados a desvanecer diante dos seguidores, os homens, e, no fim, viver apenas pela tênue linhagem de seu sangue que foi misturada com a dos homens, entre as quais era a única reivindicação real de nobreza. Então ele fala que essa faculdade estética de beleza e de criação dos elfos, quando os elfos forem embora, elas ainda vão viver, mesmo que seja um pouquinho lá naqueles elfos que tiveram o sangue deles misturados. Vamos ver alguns exemplos dos encantamentos e da magia e destreza élficas nos homens. O primeiro dos exemplos são os punhais do Ponente. O Sérgio falou tudo sobre essas armas dos Dúnedain do Norte no TT 203. São aqueles punhais que o Tom Bombadil tira da colina dos túmulos quando ele salva os hobbits nos eventos de A Sociedade do Anel. É dito que esses punhais tinham uma beleza adornada, eles eram muito bonitos. Eles não foram atacados pela ferrugem ao longo de não sei quantos anos e eles tinham muitos detalhes. Era um trabalho muito rico. É também dito que eles foram feitos pelos homens de Ponente, que são os Dúnedain do Norte, que são descendentes dos Númenóreanos. Aliás, nós podemos chamar os Dúnedain de Númenóreanos também. O Tolkien fazia isso com frequência. Esses punhais foram feitos numa época em que os Dúnedain já estavam até em decadência, porque o reino de Arnor tinha sido dividido em três. E mesmo com essa divisão, cada um dos três reinos ainda era muito forte. Em especial, Cardolan e Huddower, que ficavam mais próximos de Angmar e lutavam muito com Angmar, tinham essas armas, porque eles tinham um encantamento e um poder. Tanto que esses encantamentos permaneceram nos punhais do Ponente e, se não fosse isso, o Merry não teria conseguido quebrar o encantamento do rei bruxo de Angmar e a Elwyn não teria conseguido matá-lo e cumprir a profecia. E isso vem do sangue Númenóreano. Nós precisamos lembrar que o sangue Númenóreano tem muitas coisas ali. Por quê? Ele vem de Eurus, que é irmão de Elrond. Mesmo o Eurus se tornando um homem, escolhendo ficar entre a família dos sucessores, o sangue dele não modificou. Por isso que você tem uma casta diferente dos homens. Eles também viviam muito perto do oeste. Então, eles viviam perto da luz de Aman. Todas as dádivas dos Ainur e as dádivas dos Quend, dos Eldar, eram muito corriqueiras. Elas estavam ali transitando. E isso também fazia com que existisse uma aura ao redor dos Númenóreanos. O segundo item que nós vamos ver aqui, que carrega magia, são os cajados de Lebefron. O Felipe Cruz tratou deles no TT 351 e é um super TT. Basicamente é, o Faramir entrega um par de cajados. Um cajado para o Sam e um para o Frodo, quando eles vão ir para Mordor. E ele diz que, aos cajados foi conferido o poder de encontrar e retornar. E por que isso? Porque ela é feita com a madeira mais amada pelos artesãos de Gondor. E quando eles fazem, eles colocam ali seu encantamento, sua destreza élfica. Por isso existe uma conexão, uma ligação entre o artesão e a matéria-prima. E a gente viu que a destreza élfica é basicamente isso. Quando existe ali um pensamento, um direcionamento de energia. E aí aquele item fica impregnado e acaba tendo propriedades mágicas. Existe um outro item aí em Gondor muito importante que também é feito com essa madeira escura, a Lebefron. Vocês vão conferir o TT 351 que está aqui na descrição. O terceiro exemplo do encantamento dos homens seria a Cura de Aragorn. Tolkien fala que ali existe magia, naquela carta ele falou que existia magia, mas também uma certa farmacologia. Mas ele foca que o sangue do Aragorn era um sangue que vinha de Lúthien. Por que esse sangue é tão importante e tão forte? Bom, Aragorn descendia de Sildur, que descendia de Elendil, que descendia de Amandil, que era o último dos senhores de Andúnie, que descendiam de Silmarin, que descendia de Elros, Elros descendia de Elwing, Elwing descendia de Dior e Dior descendia de Lúthien. Tá bom pra vocês? Ou seja, do Aragorn até a Lúthien foi só sangue forte, sangue forte pra caramba. Então a gente tem aí um pouquinho de sangue Maiar, lá um restinho de sangue Maiar e um sangue poderoso élfico. E quando ele se casou com a Arba então, vixe, aí o negócio ficou mais forte ainda, tanto que o Eldarion fez a junção das famílias. O Sérgio abordou tudo sobre o sangue Númenoriano, em especial com um exemplo em Faramir, no TT 146. E também confiram o TT 403, que é do Amandil, o último senhor da casa de Andúnie. O quarto exemplo do Encantamento dos Homens está na Torre de Orphank, em Isengard. Olha que legal o que nós temos em As Duas Torres, no capítulo Destroços e Arrojos. A rocha de Orphank é muito lisa e dura. Quem sabe nela haja alguma magia mais velha e mais forte que a de Saruman. Legal, né? E no Retorno do Rei, no capítulo O Cerco de Gondor, temos, falando sobre Minas Tirith, pois a muralha principal da cidade era de grande altura e espantosa espessura, construída antes que o poder e a habilidade de Númenor ninguassem no exílio. E sua face externa era como a Torre de Orphank, dura, escura, lisa, inconquistável pelo aço ou pelo fogo, inquebrável exceto por alguma conjunção que dilacerasse a própria terra em que se apoiava. Bruto! O negócio era tão forte que nada, a não ser basicamente um terremoto, poderia derrubar a muralha de Minas Tirith. O quinto exemplo do Encantamento dos Homens é o Trono de Amonheim, uma obra Númenoriana que ficava bem alta, ali perto da Queda dos Rauros, depois de passar os Argonaf. E o Frodo, ele vê toda a Terra-média em detalhes ali. Então existe um encantamento. Para saber mais sobre esse Trono de Amonheim e por que existiu isso, você pode assistir um TT que o Sérgio fez que lhe explica por que o Sauron não via quando o Bilbo colocava o Anel no dedo. E eu falo bastante disso também num TT que parece não ter nada a ver, mas tem, que chama O Enigma das Entesposas. Os links estão aqui embaixo. Na conclusão desse TT, eu vou citar um Tolkien Talker. O Ricardo comentou no TT 396 da Magia na Terra-média o seguinte, me fez pensar em conhecimento e talento. Um pode ser transmitido, reproduzido e transformado. O conhecimento, de fato. E o outro é inato e só pode ser usufruído. Ou seja, o talento não tem como você passar para alguém. Penso nos Anéis de Poder. Um homem poderia até ter o conhecimento para forjá-los, mas não teria o talento élfico para atingir o objetivo. Esse vídeo foi muito esclarecedor. Obrigado. Eu que agradeço, Ricardo. O seu comentário foi sensacional e exatamente isso. Se não fosse pelo traço sanguíneo que os Númenorianos têm dos elfos, eles realmente não conseguiriam produzir. Mas como existe ali um resquício e existe talento e existe o conhecimento, aí sim eles conseguiram reproduzir. Mas é exatamente isso. Um homem comum que lesse ali um feitiço, um encantamento, ele não conseguiria fazer algumas obras ou mesmo impregnar sua energia nele. Então foi um bicho bem ligeiro. Matou a charada com dois TTs de antecedência. Gondor, o que inclui o principado de Dol Amoroth e os remanescentes ali do reino de Arnor, do reino do norte, eles detinham o sangue Númenoriano. Logo tinham esse sangue élfico e poderiam sim colocar magia e fazer encantamento. Essa herança é que realmente deixa com que eles fossem um povo diferente. Ainda vou falar de outros três tipos de magia. Aqui a gente fechou a primeira trilogia da magia, que é a magia na Terra-média, a destreza élfica e o encantamento dos homens. Isso aqui é um tipo de magia. Nós vamos iniciar uma outra trilogia de magia que vamos falar dos servidores das trevas, como que eles conseguiam fazer, dos anãos e dos Ainur, porque são diferentes esses tipos aí. Não tem muito a ver com a destreza élfica. Hoje, dia 25 do 3, é o Tolkien Rhythm Day. É o dia de ler Tolkien, o dia da queda de Barador, que a Terra-média ficou livre. E também é aniversário do nosso amigo Tolkien Talker das antigas, o Guy Stark Winchester. Grande abraço para você, Guy! Vou deixar aqui um recadinho. Se você manja de inglês, ajuda o TT. Nós precisamos de legendários. Nós precisamos colocar os nossos TTs aí para o mundo e nós precisamos de legendas em inglês. Se você manjar e tiver à disposição, por favor, ajuda a gente. O contato do Gustavo Fritzsen, que é o nosso gerente das legendas, está aqui embaixo. Manda um e-mail para ele e ajuda a gente. Compre seus livros pela Amazon.com.br. Aqui embaixo tem os links. Você não vai pagar nenhum custo adicional, mas ajuda o canal. Também pode assinar a Amazon Prime Video, que tem várias séries bacanas e em breve teremos a série do Senhor dos Anéis. Aqui embaixo também está com um precinho lá embaixo e ajuda o canal. Nós somos comissionados. E você também pode ser um padrinho ou uma madrinha do TT clicando aqui no padrinho. Outra forma de ajudar é curtindo, comentando e compartilhando. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namáriê! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto